Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje vocês vão ter um dia comigo. Hoje é segunda-feira, dia 31 de maio de 2021. Deixa eu ver que horas são aqui. São 7h52 da manhã, aqui tá um pouquinho frio e a gente tá no mês de maio e já tô começando a esfriar. Então eu acordo um pouco mais tarde, mas o meu normal mesmo é 6h30, 7h. Vamos lá gente, bora lá pra mais um dia, mais uma semana começando e é isso aí. Gente, já lavei meu rosto, eu uso esse sabonete aqui, ó, porque meu rosto é oleoso, apesar da gente estar no frio, ele ainda continua sendo oleoso. Aí depois eu passo essa vitamina C e esse creme aqui da Nivea. Eu sempre procuro deixar minha roupa de um dia pro outro já pronta pra não ter desculpa, porque qualquer coisa é impeditiva pra você deixar de fazer suas coisas. Principalmente eu que já acordo fazendo meu aeróbio em jejum, então tem que estar tudo já no esquema, pra gente não prolongar, não protelar, não colocar desculpa, falar que ai, depois eu faço. Enfim, eu deixo minha roupa já pronta. Gente, eu já tô pronta, esse é meu look de treino de hoje. Aí eu já fico com essa roupa porque eu faço cardio, depois eu trabalho um pouco hoje de treinar. Aí eu treino, volto. Vocês vão acompanhar aqui, gente. Oi, Bruce. Gente, todo dia ele vem falar comigo quando eu chego aqui. Oi, Alfredo. Oi, filho. Oi, amor. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, todo dia de manhã eu tomo limão espremido, própolis, mel e glutamina. Pra que que é isso? É pra imunidade, gente. Esses componentes juntos, eles ajudam na imunidade do nosso corpo. Gripe, a gente que faz dieta, enfim. São três, são quatro componentes que em jejum eles fazem uma diferença enorme. As pessoas chamam de shot da imunidade. Gente, esse negócio aqui é ruim pra cacete. Porque é azedo, mas faz bem. Então nem tudo que é ruim é ruim. 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 É isso aí. Alô, você. Gente, agora eu vou fazer meu cardio ali na esteira. Eu tenho esteira e bicicleta, mas eu prefiro fazer na esteira. Porque a bicicleta a gente, eu pelo menos, eu me gazeto muito. Então eu prefiro fazer na esteira que eu aumento a velocidade, aí fica bem de boa. E eu faço o cardio, eu faço em jejum, tá? Eu faço 40 minutos a 50, depende. Hoje eu vou fazer 40 minutos e a velocidade é 5, porque é em jejum. Mas quando eu faço cardio normal, é entre 6 e 7, aí eu faço mais tempo também, tá? Mas isso, cada um vai ver de acordo com se vai se sentir mal, se não vai se sentir mal. Então, cada um varia de pessoa pra pessoa, tá, gente? E o cardio, você precisa ir fazendo pra você ir acostumando com ele. Por exemplo, agora, eu tô com muita fome, mas mesmo assim eu vou fazer em jejum. E depois que a gente tá ali, o corpo, o cérebro entende que você vai ter que ficar mais um tempo sem comer. E aí você começa a suar, começa a ter várias sensações, só você fazendo pra você ver. Dá muito resultado pra quem quer perder gordura e peso também, né? Quem tá acima do peso. Gente, são 9 e 16 da manhã. Eu já finalizei meu cardio. Fiz 40 minutos. Aí eu aumentei um pouco no final. E é isso. Agora, eu vou... Eu espero sempre uns 30 minutos pra tomar meu café. Vou trabalhar um pouco, vou mostrando pra vocês. Carga finalizado. Agora, eu vou pro meu escritório. Onde eu cuido de várias coisas. Vou sentar aqui pra vocês, ó. É ali que eu sento, gente. Ali que é a minha mesa. Aqui é a mesa da Iaz. Ela trabalha aqui à tarde, à noite. Ali, ó. É onde a gente embala as caixinhas. Ela embala da Lézia, eu embalo do EG. Logo, logo o site será lançado em junho. Assim eu espero. Ali já tem bastante estoque, ó. E é isso, gente. Gente, são 10 e 18 da manhã. Agora, eu vou tomar meu café. Tô aqui com a minha garrafa de água. Inseparável. Eu bebo dessa garrafa aqui, gente. Umas três por dia. Ela é bem grande. Vou lá tomar meu café pra mostrar pra vocês. Gente, agora eu vou tomar meu café. Hoje é dia que eu vou treinar perna. Então, ó. Eu como quatro fatias de pães. Cem gramas de peito de peru. Aí eu como uma colher de queijo cottage. E café preto. Gente, eu uso adoçante no café. Eu não tomo café sem açúcar, não, tá? Eu uso adoçante. Porque eu não gosto de café sem açúcar. Gente, esse aqui. Hoje é segunda-feira. Já falei. Eu treino perna. Aí, por isso que eu como quatro fatias de pães. Cem gramas de peito de peru. Uma colher de sopa de queijo cottage. Eu divido os dois pães. E café. Café não pode faltar, né? Gente, são 11h06 da manhã. Eu tô indo treinar agora. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu treino. Bem rapidinho. E é isso, gente. Até depois. Gente, hoje o meu treino é com ênfase em quadríceps. Eu tô aqui na Academia West Fitness. Ó. É um espaço bem amplo. Essa academia fica aqui em Cascavel. E eu já fiz agora 100 repetições pra aquecimento. Bora, Tati. Bora, bora. De afundo. Tô esperando já. Pera aí, miga. Tô fazendo vlog. Gente, eu finalizei meu treino de hoje, segunda-feira. Treino dando ênfase no quadríceps. Glúteo. Né, não? É em quê? Glúteo. Ah, tá. Que bom que eu não sei, porque eu não sou profissional da saúde, nem da educação física. Só vem e treina e tá ótimo. Gente, eu acabei de chegar do treino agora. Agora eu vou lá em cima ver se o Danilo já tá pronto pra ir pra escola. Porque ele vai... 1h15 ele entra na escola. Aí eu vou levar ele. Ele almoça e vai pra escolinha. Oi, filho. Você já tá pronto pra ir pra escola? Tá de uniforme, Jaca. Só falta calça. Fala oi, Danilo. Diz oi pro pessoal aqui. Ai, ai. Gente, aquela cobertinha ali que o Danilo tá, era da Yasmin. Eu já tentei comprar outra. Mostra a sua coberta de princesa, Danilo. Mostra. Mas ele gosta tanto dessa, gente. Ele não larga a coberta. E aí, todo lugar que a gente vai, igual a gente foi viajar pra Cancun, eu tive que levar a cobertinha dele de princesa. Ele adora. Gente, eu vim trazer o Dan na escola. Fala oi, Fih. Oi. E ele fica aqui. Agora são 1h20. Ele fica até o final do dia hoje aqui. Depois a mamãe vem pegar você, tá, filho? Tá. Manda beijo. Gente, agora eu vou almoçar? Aí tem os manipulados do meio-dia. Só que a bonita aqui esqueceu de tomar de manhã. E aí, olha a quantidade que eu tenho que tomar. Esse manipulado aqui, pra quem pergunta, gente, ele é prescrito pela equipe do doutor Guilherme, lá do Instituto Klein. Cada manipulado tem uma funcionabilidade. Cada pessoa tem um manipulado diferente. A gente faz exames antes de tomar esse manipulado, pra gente saber o que que tá faltando, o que que precisa completar, por conta das dietas. Aqui, ó. Hoje o meu pratinho, né, Eliane? De pedreiro. Porque eu treino perna hoje. E, gente, é tudo pesado, ó. Ali, ó. A balancinha ali, ó. Tá? Então, quem faz dieta tem que ter uma balança em casa. Tem que ter a prescrição de acordo com o seu nutricionista. E é isso aí, gente. Vou almoçar que eu tô com fome. São, agora são 1h35 da tarde. Já passou da hora de comer. Gente, agora eu finalizei meu almoço. Vou voltar aqui pro meu escritório, pra minha mesa. Fazer a contabilização do pet que chegou aqui, ó. Só pra dar água na boca de vocês. Da EG Tático. E algumas coisas ali no computador. E depois eu tenho outro compromisso. Vou mostrando tudo aqui pra vocês. Fica ligado aí, tá? Gente, eu faço tanta coisa, mas tanta coisa num dia, que esse vídeo vai ter duas partes. Fica ligado que a próxima parte vai sair ainda essa semana. Você que aproveitou esse vídeo até o final, deixa seu like, acione o sininho pra que você seja notificado no próximo vídeo. E deixe seu comentário, que é super importante pra mim, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.